Um patrimônio histórico da humanidade reconhecido pela Unesco. Esse é o Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões. Nós viemos ao Sítio Arqueológico daqui de São Miguel para dar a vocês a dimensão de como funcionava a organização dos jesuítas no processo de catequização dos indígenas, que viviam por aqui por volta do século XVIII. Mas antes de nós prosseguirmos, é bom explicar para vocês o que eram as reduções. Como foi estudado ao longo das aulas, as reduções ou missões jesuíticas serviram para consolidar a conversão ao catolicismo e organizar a educação dos indígenas, além de servir ao propósito de colonizar as novas terras, tinham como principal objetivo civilizar esses indígenas, dando a eles a disciplina, a organização e a vida diária conforme a cultura dos jesuítas. Por isso, eram ensinados aos indígenas como ler, escrever, contar e rezar em latim. Para as crianças também eram ensinadas músicas em latim. A intenção, nesses casos, era que essas canções fossem reproduzidas no contexto familiar para que seus pais, irmãos e a família, de uma maneira geral, pudessem ter mais acesso à linguagem em latim, que era empregada pelos jesuítas. Aos poucos, também foram inseridos hábitos cristãos no contexto indígena, por meio do teatro e da dança, sempre trazendo a figura do Deus cristão. Ao todo, foram mais de 30 reduções e cada uma levou o nome de algum santo da Igreja Católica, como São Francisco de Borja, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo e São Miguel. Somente aqui viviam aproximadamente 7 mil pessoas. Atualmente, o Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões é um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Sul e recebe diariamente visitantes que querem ver de perto este pedaço tão importante da nossa história. Desde 1983, as ruínas de São Miguel fazem parte do patrimônio histórico da Unesco. Então, vamos ao passo a passo. Obrigado.